Eu fui dar uma volta no centro lá de Curitiba, aí passei ali na João Negrão, praça Tiradentes, andando a pé, dando uma volta a pé na cidade pra conhecer, porque de carro você não conhece nada. Tô olhando ali. Aí cheguei naquele prédio da Fioco, é um arranha-céu, hein, alto, hein, e tô olhando aqui, muito bonito, muito bem feito. O malandro chegou em mim e falou comigo, ô moço, o senhor é do interior, falei sim, você sabia que você tem que pagar pra olhar esses prédios aí? Quanto paga? Paga 10 reais pra olhar, mas que jeito, por hora? Aí eu peguei 10 reais e dei pra ele, aí o meu amigo chegou, aí eu falei, ô papai, olha nesse prédio, tem que pagar, sabe? Passou um trouxa aqui, falou comigo, perguntei pra ele, ele falou pra mim, tinha que pagar pra olhar aqui, eu falei, quanto que paga por hora? Ele falou assim pra mim, ele pagava 10 reais por hora, eu peguei e dei 10 reais pra ele, mas sabe quantas horas que faz que eu tava olhando o prédio? 6 horas, eu ganhei 50 conto, cara, piada surrão.